Uma entrevista que foi feita com Michel Guermann, nessa semana, historiador, coordenador do Núcleo de Estudos Judaicos na UFRJ Federal do Rio de Janeiro, está dizendo que Bolsonaro é vinculado à perspectiva nazista. Essa semana foi marcada, depois daquele encontro do Bolsonaro com a neta do Hitler, por várias entidades judaicas se manifestando contra a... não é nem a proximidade, o alinhamento ideológico entre o governo Bolsonaro e os nazistas, denunciado pelas maiores entidades judaicas do mundo. Então, passo para você agora aprofundar esse tema, Júlio. Essa também é uma história que é a seguinte, me permita só entrar um pouquinho na questão da facada que tem relação com isso. A ligação do Jair Bolsonaro com o nazismo não é de hoje. O jornalista Eduardo Reina, ele apurou uma história, isso em 2016, ele apurou uma história, em 2016, em 2017, e revelou a ligação do Jair Bolsonaro, que saiu essa semana em outros veículos, o Reina já tinha dito antes. E só que tem um detalhe lá que não foi aprofundado. Ele tinha... os grupos neonazistas eram organicamente vinculados ao bolsonarismo, já não se falava em bolsonarismo, mas organicamente porque tinha as relações com o Eduardo Bolsonaro, sobretudo com o Eduardo Bolsonaro, neste caso específico. Então, quando o Jair Bolsonaro, então, todo esse debate em torno de quem é o Jair Bolsonaro, ele foi interditado, vamos falar detalhes, pelo episódio da facada em Juiz de Fora. E foi interditado, porque isso já se sabia. Então, só dar uma informação que as pessoas não estão explorando, e eu já tentei também apurar essa história, depois que ela foi... a ponta do iceberg foi revelada pelo Reina, pelo Eduardo Reina, que é a seguinte. Aqui em Minas Gerais, teve um grupo neonazista que foi preso e eles tinham atentado contra a vida das pessoas. E um deles foi condenado há oito anos, há mais de oito anos, o outro foi condenado há três, porque era apenas auxiliar, fazia a propaganda. Aí a polícia fez a apreensão na célula desses nazistas, de Minas Gerais. Se não me engano, eram quatro pessoas que foram presas. Foram presas, mas a célula era muito maior. E encontraram vários objetos, apreenderam vários objetos, nas células, nas casas também das pessoas, vários documentos, aprenderam muita coisa. E o que era relevante, eles mantiveram, houve apreensão, foi mantida a apreensão, e o que não era, devolveram. Uma das coisas relevantes na análise do Ministério Público e da Justiça, na ocasião, é a nona vara federal de Minas Gerais, no Belo Horizonte. Dona vara federal, um dos objetos que permaneceram lá para que fosse aberta uma nova investigação foi uma carta do Jair Bolsonaro dirigida ao neonazista, que depois que ele tinha sido preso por conta de atentar contra a vida de pessoas aqui de Minas Gerais. Era para ser aberta uma investigação, ou pelo menos em tese, falou, olha, isso é sigiloso, foi aberta uma investigação sigilosa. Isso já tem quatro anos. E não há desdobramento. Eu já pedi para ver essa carta, eu já pedi para saber em que pé está a investigação, mas isso não é revelado, porque isso certamente foi congelado, se é que não foi arquivado. Mas há toda uma blindagem em torno desse assunto. Então, ali, neste caso, veja bem, o que contém essa carta? Eu não posso dizer, porque ninguém viu. Quem viu foi, na época, era uma juíza e o Ministério Público. E ninguém mais nunca se deu publicidade a isso. Então, todo esse envolvimento, essa ligação com o neonazismo, seria revelado na campanha eleitoral de 2018. Interditaram esse debate, parou esse debate. Porque, a partir dali, só se falou uma questão da facada e se promoveu o Jair Bolsonaro à vítima. E ele nunca foi vítima, e ele passou a ser vítima, passou a ser uma espécie de marte para um grupo de brasileiros. E muitas pessoas que estavam em dúvida acabaram votando ali no Jair Bolsonaro. Então, houve, efetivamente, essa ligação, tem essa ligação. E é preciso agora retomar tudo isso, porque nós já tínhamos que fazer esse debate. Tinha uma vergonha, uma vergonha, é que mesmo com essas informações, entidades judaicas no Brasil apoiaram o Jair Bolsonaro. Houve um racha, por exemplo, na hebraica do Rio de Janeiro, porque foi lá que recebeu o Jair Bolsonaro, e foi quando o Jair Bolsonaro se referiu a quilombolas como pessoas que têm peso em arrobas. Como o arroba, a gente sabe que é a unidade de peso para gado, para animal, se usa para boi, vaca, touro. Então, ele usou aquela ocasião. Isso lá na hebraica. E a hebraica, lá no Rio de Janeiro, apoiou o Jair Bolsonaro com muitas outras entidades judaicas. Eu acho isso uma aberração. Como é que nós, sabendo que o Jair Bolsonaro tem essa ligação com o nazismo, porque é, eu tentei e tento ainda aprofundar isso, eu quero ver esse documento, mas o que já é público, já é suficiente para afrontar a ligação do Jair Bolsonaro com o nazismo. Muito bem lembrado, Joaquim. Não é de hoje. Não é de hoje. As pessoas já deveriam saber. Enfim, quer dizer, quem apoiou deve explicações. Hoje, o que está se formando é quase que um consenso nessa comunidade judaica em relação ao perigo representado por esse governante, que além de criminoso, é um neonazista. Eu vou compartilhar mais um artigo aqui, olha, muito importante, do professor Lejane Miran. Está dizendo, Bolsonaro, aos poucos, vai se assumindo como neonazista. Ele está rasgando a fantasia, que nunca foi uma fantasia, nunca foi um disfarce dos melhores. Deixa eu trazer comentários aqui. Obrigado a Roseli Gonçalves, que fala lá da Alemanha, me corrigiu. Está dizendo assim, a Beatrix não é neta do Hitler, mas o seu ministro das Finanças. É uma criatura perversa, execrada aqui até dentro do próprio AFD. Nilson Abreu, Joaquim, muita gente de fora vai querer falar com você para ajudar na reportagem investigativa sobre a fakeada. E Jairo Costa fala, não quero meus bisnetos enaltecendo Lula em suas teses de mestrado ou doutorado nas academias burguesas. Quero Lula já. Luiz Alberto Benevides pergunta, vamos esperar campos de concentração? Guerman, o que mais falta? O que mais falta? Porque, na verdade, olha só, só para a gente rememorar, já houve o secretário da cultura imitando o Goebbels, vestido de Goebbels, já houve o lema, o slogan de propaganda do governo, só o trabalho liberta, que era usado pelos nazistas. Já houve o secretário de cultura botando o revólver para ir trabalhar também, associando a uma ideia de Goebbels, e fora tantas outras coisas, agora recebendo a neonazista alemã. Goebbels, 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 go